Então pessoal, chame o papai ou a mamãe. Já chamou? Então vamos construir. Olá pessoal, no artesanato de hoje vou ensinar como fazer uma réplica de um balão. Chame um adulto para ajudá-los. Você irá precisar de bexigas, jornal picado, cola branca, dois pincéis, recipiente com água, barbante, spray branco, tinta acrílica de várias cores, fita adesiva preta, tesoura, pote de iogurte, arame e um isqueiro. Agora vamos ao passo a passo. Primeira parte, preparando o papel machê. Para preparar o papel machê é simples. Será preciso picar todo o jornal. Em um pote, misture a cola branca com um pouco de água para não ficar tão concentrado. Com o pincel, você irá pegar cada pedaço de jornal e encharcá-lo com cola e depois grudar na bexiga já cheia. Faça isso em torno de toda a bexiga até preenchê-la. Após preenchê-la, espere secar. Quando o papel estiver seco, passe mais uma camada de jornal para dar maior espessura ao nosso futuro balão. Segunda parte, preparando a decoração. Vamos pegar uma tinta spray branca e pintar toda a bexiga. Preencha todos os espaços. Esta etapa servirá com mais uma camada que deixará nosso balão mais firme. Espere secar. Terceira parte, vamos decorar. Feito toda essa base do nosso futuro aerostato, ou seja, balão, com a tinta acrílica, você irá decorar seu balão com listras, desenhos, formatos que você quiser. Depois de colorido, espere a tinta secar. E aí Música Quarta parte, preparando o cesto do balão. Enquanto nosso balão seca, vamos preparar o cesto que estará na base. Com um pote de iogurte, você irá fazer quatro pequenos furos em cada ponta do pote. Para isso você irá precisar da ajuda dos pais. Música Depois de furado, decore o seu cesto com a fita adesiva. Música Quinta parte, encaixando as duas partes. Após secar o balão, você irá passar fita adesiva preta na divisão das cores, para dar melhor acabamento ao nosso projeto. Música Agora você pode estourar a bexiga. Feito isso, faça quatro furos na parte inferior do balão com a tesoura. Música Com os quatro pedaços de barbante, amarre uma ponta no balão e a outra no furo do pote de iogurte. Música Pronto, agora a nossa réplica do aerostato está pronta. Ou melhor, nosso balão está pronto. Música Música